Nós estamos aqui no posto fiscal de Alto Araguaia, Henrique Peixoto. Fomos acionados para vir até o local, né? Alguns comerciantes que vinham da capital do estado de São Paulo com mercadorias. Esse aqui é o Anderson. Nosso cinegrafo vai mostrar para vocês. E o Anderson também é um dos que foram, que se sentiram prejudicados nessa parada aqui no posto fiscal Araguaia. É isso? É isso aí. Então, juros muito abusivos que estão cobrando do pessoal. Está eu, está a nossa colega aqui. Eu saí de Sonora para vir buscar a minha esposa que está vindo nesse ônibus, entendeu? E aí eles geraram um boleto e esse boleto nem consegue pagar esse boleto. A gente está ali com R$ 800 para pagar, que é o que está fora, que diz eles aí. E o boleto não consegue pagar em banco algum, na Caixa, no Cicred, em banco do Brasil nenhum. A moça mesmo aqui está passando o maior perrengue e não tem lugar para ficar. Deus das 10 horas da manhã aqui, sem comer, sem nada, entendeu? Ninguém fala nada. O cara trata o pessoal mal, muito mal o fiscal, falando que vai ficar com a mercadoria do pessoal e rindo na cara do pessoal. Se você for ali filmar ele ali dentro, você vai ver ele rindo na cara do pessoal. Falando alto, fazendo pouco caos, o pessoal passando o maior perrengue mesmo aqui. Não é complicado não. Tipo assim, tirando onda com a pessoa mesmo. Tipo assim, a gente que paga o salário desses caras, entendeu? Para eles fazerem isso com a gente. A gente, como comerciante, não somos ladrão. A gente está vendendo o almoço para jantar, porque não é fácil hoje não. Porque se você tirar aí R$ 3 mil, R$ 4 mil de uma pessoa que nem essa aqui, fica complicado, entendeu? Só para a gente entender, é uma anotação que vocês fizeram exatamente de onde os comerciantes que estão nesse ônibus são oriundos de que cidade? Eles são de Cuiabá, passaram em Rondonópolis, fizeram uma... Ajuntaram um pouco de gente, porque não está fácil para juntar todo mundo assim numa cidade só. Estão pegando de Picadim, Lucas de Rio Verde, foram sentindo São Paulo no Brás. Na volta, aconteceu isso. No mínimo, alguém denunciou, né? Porque não é fácil. Porque os outros ônibus passaram tudinho, que eu encontrei com eles vindo. E esse ônibus, infelizmente, foi parado aí, por eles aí. E vocês estão aqui desde que horas? Está Deus das 10 horas da manhã. Deus das 10 horas da manhã, o pessoal está aqui. Vocês foram parados aqui e foi exigido algum tipo de documentação aí? É, a maioria do pessoal tem nota. Eu mesmo tenho nota. A minha empresa tem nota do equipamento que tem, que a gente está trazendo as roupas. Mas mesmo assim, ainda a gente está sendo multado em R$ 800,00. Porque não está no manifesto. Diz eles, né? Essa multa é por comerciante? O meu foi R$ 800,00. Tem comerciante que foi multado até R$ 4.000,00 a R$ 5.000,00 aí. Tem gente que vai ser multado até R$ 10.000,00 aí, pelo jeito. Porque o cara olha na peça, ele nem conhece de peça. Ele olha nessa peça aqui e fala, isso é um hat-shirt. Isso não é um hat-shirt. Isso aqui não é um hat-shirt. Ele olha na peça, joga mais ou menos e acha que é do jeito dele. Eu sou moradora de Cuiabá. Fui para São Paulo fazer a compra no Brás. Somos aqui desde as 10 horas da manhã. A minha mercadoria tinha nota. A minha nota foi entregue para o fiscal. Minha nota destraviou na mão dele. Ele falou que a nota não foi entregue para ele. E aí ele gerou uma multa para mim no valor de R$ 3.700,00. A minha mercadoria está apreendida lá dentro. Ele não libera de forma nenhuma. Já foi lançado no sistema do meu CNPJ. E eu pago imposto para estar passando um transtorno desse. A gente deixa casa, deixa filho, deixa família para correr atrás do pão de cada dia. E agora estou aqui desde as 10 da manhã. Tenho que ir embora para casa. E estou passando por esse transtorno. Não tenho de onde tirar esses R$ 3.700,00 para me pagar essa multa. A minha mercadoria, eu comprei R$ 4.500,00 de mercadoria. Ele lançou uma multa de R$ 3.700,00 para mim. Qual a mercadoria que você adquiriu? Camiseta, short, roupas infantis do meu filho. Essas mercadorias só. E essa é a sua renda para você cuidar da sua família? Isso, eu trabalho com isso. Eu trabalho com isso. E é a primeira vez que eu viajo e estava tudo certo. Minha nota foi destraviada lá dentro. Tanto que eu pedi, falei, checa minha mala primeiro, revista logo, porque eu tenho que ir para casa, porque eu tenho um filho pequeno. E aí eu achei que estava tudo certo. Tanto que as notas estavam todas grampeadas, vêm todas grampeadas. E o nosso guia foi verificar lá a nota, na hora que constou que meu nome não estava lá. O guia foi verificar. Dá de perceber que as notas foram arrancadas, porque tem notas ali que estão rasgadas. E agora uma despesa a mais, né? Desde as 10 da manhã aqui nesse local. Desde as 10 da manhã a gente tem que almoçar, não tem um hotel aqui perto. Se a gente for procurar um hotel, tem que pagar Uber, pagar o hotel. Mais despesas, de onde que a gente vai tirar esse valor? Eu fui multada com R$ 3,7 mil. Tem pessoas ali que foram multadas com R$ 4 mil e pouco. A outra menina acabou de pagar uma multa aqui de R$ 3 mil e pouco, porque ela está inaugurando a loja dela agora em Cuiabá. Ela teve que ir embora, já foi agora há pouco para a rodoviária. Então, muitas pessoas que estão ali, inclusive nosso guia, passando mal. Acabei de dar um remédio de pressão para ele, a pressão dele está 19 por 12. A gente está passando o maior perrengue aqui nesse lugar. Só Deus para entrar com providência e misericórdia, porque esse homem, eu vou falar a verdade, ele é usado pelo cão. E agora, o que vai acontecer daqui para frente? O que você espera? Eu espero um milagre de Deus, porque é só um milagre de Deus, só Deus para abradar no coração desse homem, tocar no coração desse homem, porque quem entra ali dentro, que dá de cara com ele, que fala com ele, vê que esse homem parece que está incorporado o cão. Nós estamos aqui desde as 10 da manhã, nós trabalhamos com empresa de turismo, do qual nós transportamos clientes logísticas, sacoleiras, revendedores. E nós estávamos vindo do estado de São Paulo, com mercadoria, boa parte com nota. E nós estamos aqui desde as 10 da manhã, conferindo as mercadorias dos passageiros, sem ter horário de ir embora, num descaso, porque não tem local nenhum apropriado para estar recebendo nós, local nenhum que tenha um cantinho ali para dizer, aquele local é apropriado para vocês estarem aguardando. E aí os passageiros do jeito que estão, ônibus encostado, mercadoria, nem sabe que hora que vai terminar de conferir. E nós estamos aqui com o abuso de poder, porque a pessoa tem um cargo, muitas das vezes aqui dentro, e aí taca em cima de todo mundo toda a situação. Então aqui nós todos somos trabalhadores, nós corremos, a gente sabe muito bem o que nós passamos esses tempos atrás. Nós estamos aqui com essa situação calamitosa. Isso para nós é uma vergonha. Trabalhar e fiscalizar nós concordamos, agora trabalhar e humilhar na fiscalização não é certo. Na sua opinião, isso que está sendo cobrado não é legal? Pelo modo de qualquer brasileiro e qualquer ser humano vai ver totalmente a razão que nós estamos. Não existe de maneira espécie alguma tratar o ser humano dessa maneira. Você tem suporte para estar fazendo uma fiscalização? Então faça. Se você não tem um suporte, como que você vai estar fazendo? Carimbamos o Mato Grosso do Sul, dando entrada aqui no Mato Grosso para carimbar novamente, e aqui sendo parado com essa fiscalização, tudo bem, nós entendemos que existe a fiscalização. Mas eu volto a dizer, fiscalização sim, humilhação dentro de uma fiscalização não. Porque só quem está aqui, qual passageiro que está aqui junto e presente sabe o que nós estamos passando hoje. Com relação a esse problema, nós procuramos os fiscais aqui do posto fiscal Henrique Peixoto e eles nos informaram que não estão autorizados a gravar a entrevista, que isso só pode ser feito pelo supervisor, que no momento não está presente aqui no local.